Sou o fisiculturista mais forte que já existiu. Senhoras e senhores, o homem mais forte do mundo está assoprando uma bolsa de água quente que contém 27 quilos de pressão. Olha, vai explodir. Ok, Franco, vamos lá, seu preguiçoso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá, faltam mais dez. Pode ajudar? Isso. Encontrei Arnold na Alemanha. Ele vinha dos Estados Unidos. Eu o encontrei nos Estados Unidos também. Nós fizemos muitas coisas juntos. Agora vou competir o Mr. Olympia com Arnold. Com certeza acho que vou ganhar. Tenho mais definição em músculos. Mas Arnold é mais alto do que eu, o que faz ter uma vantagem sobre mim. Acho que posso ser o melhor. O único problema que importa é a opinião dos jurados também. Você nunca sabe realmente o que vai acontecer. Certo, Luiz. Não, 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 não. Ouça. Quando você vier aqui, esteja aqui. Certo? Eles estão todos esperando por você, Luiz. Querem ver o que conseguiu. Certo? Eles nunca te viram antes. Estique suas pernas, olhe para a multidão. Os flechas virão de todos os lados. Põe os seus braços assim. Olhe os seus braços. Como se estivesse admirando-os. Está admirando o que vai mostrar a eles. Então você vai e... Bum! Como se dissesse... Olhem que belos músculos eu tenho. Algo assim. Entente de novo, certo? Olhe para cima. Isso. É isso aí. Não abaixe aqui, Luiz. Não. Eu disse a você. Olhe para os seus braços aqui embaixo. Olhe para os dois braços. Os dois braços? Certo. Assim. Atenção, garoto. Agora é o momento da pose. E lembre-se que seus braços são maiores do que os de Arnold. Eles querem vê-lo, certo? Eles nunca viram os seus braços. Viram os braços de Arnold. Então o momento é este para a pose. E agora nesta posição, incline seu corpo um pouco. Porque as pessoas deste lado do teatro e do outro lado também querem te ver. Agora incline seu corpo levemente assim, certo?